É muito babaca, acho que não tem outra palavra, é muito babaca você resumir uma pessoa, pessoas somos demasiadamente complexos, todos nós, temos gostos, querências, vivências, criações, decepções, alegrias, tristezas que moldam a nossa vida, é muito babaca alguém definir uma outra pessoa por um único aspecto da vida, que é a sua posição política. É uma passagem, né? É estar presidente. Não, mesmo assim, mas é um cara que é de direita, é de esquerda, é isso, tudo bem, mas isso, cara, é um entre um leque infinito da vida dela, que forma ela. Eu já vi gente falando assim, eu amava Chico Buarque, aí ele começou a fazer campanha pro Lula, parei de ouvir. Eu amava o Traja Rigora, aí o Roger começou a fazer campanha pro Bolsonaro, parei de ouvir. e falo, cara, você vai fazer terapia. Tem uma pessoa, eu adorava Rage Against the Machine. Até você vê que eles falam por isso. É, tipo isso, né? Vai fazer terapia, essa pessoa precisa de um abraço, né? Eu ouço com o mesmo tesão Chico Buarque, Rage Against, Lubão e o Traje, porque meu interesse por eles nunca foi a política. Meu interesse por eles é a música. Ah, mas a letra fala disso. Puta letra, letraço, velho. Você pegar apesar de você, o Chico Buarque, você encaixa em qualquer coisa. Da pré-escola, apesar de você, vale pra tia, né? Pro diretor, quando você tá dando grau, vale pro presidente de direita, vale pro presidente de esquerda. Vale. Apesar de você, é você reclamando com alguém que você não tem como combater. Só isso. É genial. É, eu acho que é um bobo. Cabe em qualquer contexto. É, é um bobo quem separa, quem julga. Primeiro, é um bobo quem julga. Ponto. Depois, bobo mais ainda quem julga por conta de um único aspecto da vida. Desfaz amizade por causa de uma questão? Já vimos. Que é política? É, tirando o extremismo, né? Tirando o extremismo. Quando a pessoa é extremista... Qualquer extremista é ruim. É um único aspecto da vida dele. No qual ele chegou ao extremo. Tem gente que é flamenguista ao extremo. E nem por isso a gente deixa de ser amigo desse cara. Tem gente que é católico, evangélico, budista ao extremo. E nem por isso a gente deixa de ser amigo desse cara. É verdade. Mas por que que na política eu deixo? Não. Então, cara, se entrar no meu Facebook pessoal, cara, é esquizofrênico. Porque eu tenho gente, assim, dos mais extremos da esquerda aos mais extremos da direita. E são todos meus amigos. Ah, e se tiver numa rodinha e começar a conversar? É uma posição entre várias. É uma posição. Ah, começar a falar sobre isso. Ok, velho. Beleza. Ok. Você participa? Participa, eu dou a minha opinião. Mas não vou me chatear com ninguém só porque ele pensa diferente de mim. Só. Caguei pro resto, velho. O que me uniu, certamente, eu nunca fiz amizade por causa de política. Todos os meus amigos, todos os meus amigos nos unimos por outras coisas. Nenhum foi por causa de política. Então por que que eu vou desfazer uma amizade por causa de uma coisa que não ajudou a unir? Eu não tô nem aí por isso. E sim, tenho minha posição, defendo minha posição. Mas, cara, não acho que ninguém tá errado. Só isso.